Não adianta, ela tava cheia de sono. Por isso que ela só reclamou. É. Oh, meu Deus, ele é muito gostoso, gente. Olha isso. Maninha botou pra dormir, olha. Que maninha, maninha. Olha o bracinho dela, conserta o bracinho dela. Papai conserta o bracinho aqui, vem cá, velho. Pronto. Pra casa. Ela tava lá no berço, aí eu botei ela pra dormir, pra dormir no berço. Aí ela tava tossindo toda hora. Quando ela tava mais gripadinha, ela tava tossindo muito. Meu Deus do céu. Aí eu peguei ela, coloquei no meu palinho, ela dormiu na escola. Deixa eu ver, bota ela vir lá pra cá, pra não poder ver. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Que gostosa, gente. Meu Deus do céu, olha isso. Pode sentar, amor. Senta com ela, vai descansar um pouquinho. Toma o tempão assim, senta. E agora encosta a cabecinha lá e bota, ela vai pra deitada aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.